1, 2, 3, GO! Winx! Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis! Winx! É a Copa do Mundo de todas as lives, é! Eduardo Costa, Leonardo! Fala a Lise, cadê o Leonardo? Puta que pariu, a camarada já começa no jeito... Não tava, não... Eu tava na banheira ali, mas fazendo um xixizinho, o cara falou que ia demorar! Abraça a ele, filho da puta! Não pode beijar não, moço! Que saudade docepe de rapariga! Aonde você andava, desgraça, Rui? Uai, deixa eu falar com você, os últimos dias, eu tentei te ligar mais de 50 vezes! Eu acho que eu não te reconheci, que você mudou tanto, você tá diferente! Mudei nada, mudei nada! Você viu que o cabelo é grande, é que eu rumei elogio bonitinho, só! É promessa! Vou beber um... Como é que chama esse trem aqui? Isso é chá? Que suco! Chá! Fala um versinho aí, meu filho, vamos lá! A mulher e a galinha são dois bichos feroz! A galinha bota o ovo e a mulher frita ele pra nós! Aô, meu santo anófilo, meu santo Agostinho, eu queria que Deus desse do meu pau a força que o pouco tem no fozinho! Segura, menino! Música Música Ah, Simone, simaria, 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 não sei que desgrama que é essa... Eu só reparo que a cara gostosa... Essa música é a única música que eu não queria cantar aqui. Não, o maior hino da música é sertaneja, bicho. Ô, Léo, puta que na merda. Tá bom, eu vou começar a cantar ela. Se você sentir vontade, você canta. Você deixa ele estar no repertório? Hum? Você tem que... Ô, que que é isso? Eu tô batendo o coração no Sinop. Mais um suco, sorriso. Isso aqui. É água que tubarão brinado e que passarina o medo, garoto. Eduardo Costa e Leonardo do Cabaré, meu povo. Leonardo Eduardo Costa, que que é isso, garotinho? Que que é isso? Tá cantando demais, né? De repente, tá na boca do barão, você tá cantando lindo. Meu Jesus. Que voz gostosa. Que zó... One, two, three, go. Winx, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. Winx. Ou só, entra na boca do barão.